Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixa fraser Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando laser O Dudão vai colocar beat se vocês colocam a mão pra cima, certo? Então geral com a mão pra cima, geral com a mão pra cima, por favor, pedi com a educação Esse lado aqui também, meu direito, a mão pra cima Nossa, eita miséria Geral com a mão pra cima, boa, boa garotão Aí, pode aquecer a mãozinha aqui, até a hora começar, pode aquecer, isso aí Vem Ei, ei Você tentou cortar meu pipa, mas tem só destirante, o que vocês querem ver? Trug, drug, drug, drug Você tentou cortar meu pipa, mas tem só destirante, o que vocês querem ver? Trug, drug, drug, drug Batalhando contra o polo Ei Pode ir pra que ele tá branco, eu de óculos no cabelo, mas tá se achando todo bonitinho Ei Por isso, meu parceiro, agora vou rimando aqui nesse caminho, que o café amanhã desse cara é leite, toddy e sucrilho Mano, cê tá entendendo? Por isso agora cê é sequela Falando de café da manhã, nós é de quebrada, nós comemos pão com mortadela Cê tá entendendo, meu truta? Por isso agora eu rimo até o fim Pois esse cara vai sair da BD, a certeza que ele vai para o shopping Comprar uma roupa de marca Tá ligado, meu parceiro, eu rimo no sapatinho Pois o Vini tá rimando agora e você não é uma pedra no caminho E aí, eu falei, eu falei, eu falei Aí, eu falei Aí, eu falei Aí, a mesma vibe, por favor, a mesma vibe, por favor, a mesma vibe, geral Vai, geral, geral, geral Vem, 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 vem Aqui, esse lado aqui, esse lado aqui tá impossível hoje, hein, mano Geral, acabou pra cima aí, boa, garoto Vem! Uou, 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 uou Meu café da manha é o Sucrilhos Cê não entendeu que cê não sobrevive No caso, meu mano, o Sucrilhos é aquilo que joga Porque eu sou olho de tigre Mano, cala sua boca Que pra rimar com Apolo cê nunca teve o gabarito Cê passou sua primeira vergonha Perdendo pro beat e puxando o grito É assim que cê faz Sabe, né, mano, cê quer falar da minha vida Mas agora eu já sou eficaz Por isso rimo em cima da batida Demorou, meu mano, ele fala que ele é favela Porque ele comiu pão com mortadela Só que eu faço rap pra lutar pra vida das pessoas Substituir isso, pulo Nutella Mano, pode botar o que quiser na mesa Não ter divisão Mas realmente, mano, no freestyle não é matemático Prático, você é subtração Não tô entendendo o que você fala, mano Porque seu rap pra mim é só pra te faria Cê quer zoar logo o meu estilo Parecendo que você tá saindo do Cooper na academia Vamos lá! Barulho para as imãs de VG! Apolo! 1 a 0 Apolo Recombarcer, filho Geral! Geral! Uou! 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 E aí? Aham? Ó! Ó! Aí! 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 Cê não entendeu que cê vai parar em um porta-mala Ou a opção da batalha é você parar numa vala Mas como que eu sou olho de tigre, eu não tô na sala Aqui cê não vai se sustentar, eu nem usando bengala Cê vai morrer, por isso que você é sequela Não é bengala, capoeira, aqui eu já sou benguela E cê não entende porque é ramela Vai vendo que cê só vai ganhar de mim se trouxer a sua panela Demorou cê quer falar até do café da manhã Só que das minhas rimas agora vai virar fã Só que eu sou poesia, lírica e bereta Na padaria o que eu peço é um papel e uma caneta Tio, por isso cê não aguenta Vai ver que quando eu tô no palco o clima esquenta E por isso mesmo que o Apolo te arrebenta Olha que cê é novinho, mesmo assim com essa idade não te aposenta Eita porra! E aí, BG? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Cê falou de olho de tigre, agora sabe cê apanha Você é o tigre, mas você é só arranha Tá entendendo? Agora no instrumental E eu sou leão, sou demais pro seu quintal Tá aprendendo como é que faz rap Você vai pra padaria agora, eu vou te ensinar mais uma vez Olha só, batalhando contra esse cara Ele vai pra padaria, mas ele é só freguês Tá entendendo como faz? Pois o Vini manda na rima que é eficaz Mano, tá ligado? Você não é bom Por isso que o Vini tá fazendo nesse tão Ele é olho de trigo e falou que é venguela Cê tá ligado? Falou até de capoeira Mas tá ligado? Hoje você é muito escroto Você para no chão, pois eu vou te dar um rodo Cê não entendeu? Agora é só rima não constrói Cê não faz rapoeira Cê não é big boy Palmas pra essa batalha, família! Muito barulho para quem gostou das rimas do Apollo Barulho para as rimas do VG Apolo pra cima a fazer! Palmas para... Transcrição e Legendas Pedro Negri